Sou CRB, isso me fascina Galo da Paz, o Sara Com muito orgulho eu sou alguém louco Pra sempre vou te amar, te amar Eu vou te amar, por toda minha vida Galo da Paz, o Sara Vermelho e branco eu pinto o meu rosto Pra sempre vou te amar Bagote do galo, sempre a te apoiar Vou gritar, grite aí Sou albihubro Com muito amor, sou albihubro Mara, Carla! O papai chegou, sou albihubro Com muito amor, sou albihubro E o papai chegou, sou CRB Isso me fascina Galo da Paz, o Sara Com muito orgulho eu sou albihubro Com muito orgulho eu sou albihubro E o papai chegou, sou albihubro Com muito amor, sou albihubro E o papai chegou, sou albihubro Com muito amor, sou albihubro E o papai chegou, sou albihubro Com muito amor, sou albihubro Com muito amor, sou albihubro